Música Às vezes viro ao pensar Que posso perder você Não, nunca, nem sonhar Me encontrei em você Te adoro e amo te amar Seu sorriso, seu corpo, seu olhar Eu quero sempre te abraçar Sentir seu sabor, seu perfume Simular, seu jeito de ser Faz sonhar e a vida parece sentido Ganhar, meu bem, quero sempre te amar Você me faz delirar Na luz das estrelas viajar Seus olhos parecem me pilotizar Queria sempre estar Grudado em você, meu amor Impossível, saudade pras dores Eu quero sempre te abraçar Sentir seu sabor, seu perfume Meu ar, seu jeito de ser Faz sonhar e a vida parece sentido Ganhar, meu bem, quero sempre te amar Eu quero sempre te abraçar Sentir seu sabor, sentir seu sabor Sentir seu sabor, seu perfume Seu perfume, seu sabor, seu perfume Seu jeito de ser Faz sonhar e a vida parece sentido Ganhar, meu bem, quero sempre te amar Te amar, te amar